A Galápagos é uma editora de jogos de tabuleiro. A gente tem aproximadamente 9 anos, 28 funcionários. A gente tem a nossa sede aqui em São Paulo. Uma filial também em Santa Catarina, que é onde fica o nosso armazém. A Galápagos começou criando jogos para empresas, basicamente. E para treinamento, para RH, para marketing. E hoje a gente se consolidou como a maior editora de jogos de tabuleiro moderno do Brasil. Bom, olhando para a nossa curva de crescimento no passado e a nossa proposta de crescimento futuro, acho que a gente entendeu que a gente precisava de uma ferramenta que suportasse a gente a superar dois grandes desafios. O primeiro desafio operacional, que é ter a capacidade de implementar as melhores práticas operacionais aqui dentro. E o segundo desafio é o desafio de gestão de informação. Tem uma ferramenta que permita que a gente organize as informações aqui dentro e transforme as informações do nosso ERP, do nosso negócio, em inteligência também. Então a gente entendeu que a Oracle seria a melhor ferramenta para que a gente superasse esses dois desafios. A gente fez uma seleção no mercado e acabou optando pelo e-commerce da Oracle, o que traz sempre as melhores práticas de negócio em uma velocidade bastante rápida para dentro da nossa solução, que são necessárias para que a gente alcance os objetivos que a gente tem no dia a dia. Os planos da Galápagos para o futuro são fazer com que mais pessoas conheçam os jogos de tabuleiro e possam ter uma experiência muito melhor através, principalmente, do nosso e-commerce, que é o foco da nossa parceria com a Oracle. E acredito que isso vai trazer mais resultado para a Galápagos e vai fazer com que a experiência do usuário na nossa loja online seja excelente.